Imagina o seguinte, eu tenho um quadrado, vou escrever ele aqui, isso aqui é um quadrado, que é a área 16. Então, qual característica que um quadrado tem? Um lado, ou melhor, todos os seus lados são iguais, tem a mesma dimensão. Concorda comigo? Concorda comigo? Então agora eu vou mostrar pra você, eu vou falar pra você a origem da palavra raiz quadrada. Você acha que ela é da árvore, né? Oh, é da árvore. Não, mas não tem nada que brinca a árvore. Na verdade, raiz quadrada significa lado do quadrado. Olha só, qual é o lado do quadrado de área 16? Qual é o lado do quadrado de área 16? Bom, o lado do quadrado de área 16 tem que ser 4. Por que eu calculo a área de um quadrado multiplicando um lado pelo outro? Como um lado é igual ao outro, 4 vezes 4 dá 16. Então, raiz quadrada nada mais é do que lado do quadrado. E você nunca tinha ouvido falar disso. Lado do quadrado de área 16 é a mesma coisa que 4. Lado do quadrado de área 16 é a mesma coisa que 4. E se eu multiplicar um lado pelo outro, vai dar a área desse quadrado. Ah, professor, mas e se fosse um cubo? Tá bom. Se fosse um cubo. Tô com um cubo aqui. Eu e o meu cubo maravilhoso. Nasci pra desenhar em japonês. Pelo amor de Deus. Olha só. Olha que beleza. Fazer mapa e desenhar cubo é comigo mesmo. Tô com um cubo aqui. O cubo, a dimensão dele, a grandeza dele é o volume. O cubo é um volume. Certo? Então, ele tem um volume de 8 unidades. 8 centímetros cúbicos, 8 metros cúbicos. Não importa a unidade. Não importa a unidade. É 8. Aí eu pergunto. Qual é o lado do cubo de volume igual a 8? Qual é o lado do cubo de volume igual a 8? Lado do cubo do volume igual a 8. Lado do cubo. Eita que esse 3 ficou pequeno demais. E o cubo de volume igual a 8. Este lado, este lado e essa altura. Lado do cubo do volume igual a 8. Bom, se é um cubo, ele tem três lados. Se é um quadrado, eu tenho que multiplicar 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, quer dizer que o lado do cubo do volume igual a 8 dá 2. A raiz cúbica de 8 é 2. Uma salva de palmas para você. Agora, você, nós, pessoas normais, enxergamos plano, duas dimensões, espaço, três dimensões, comprimento, profundidade e altura, três dimensões. Mais que isso, eu não consigo enxergar. Mas a matemática não muda. Aqui faltou colocar o 2 do quadrado aqui, né? 2 aqui em cima. Não muda. Se fosse uma raiz, isso aqui a gente chama de índice. Índice 4 do número 2. 4, 8, 16. 16, eu preciso saber qual é o lado deste objeto que tem uma capacidade deste objeto de quatro dimensões que tem uma capacidade de 16. Então, este lado multiplicado por ele mesmo, quatro vezes. Porque aqui, na raiz quadrada, é o lado multiplicado por ele mesmo, duas vezes. Na cúbica, é o lado multiplicado por ele mesmo, três vezes. Na quarta, é o lado multiplicado por ele mesmo, quatro vezes. Que número é esse? Dois. Porque dois vezes dois, vezes dois, vezes dois, vai dar 16. Então, raiz quadrada, nada mais é do que lado do quadrado. Eu estou verbalizando para você. Vamos lá. Obrigado.